O amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me. Eu tenho o amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me. Eu tenho o amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me. Eu tenho o amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me. Eu tenho o amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me. Eu tenho o amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me. Eu tenho o amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me. Eu tenho o amor, o amor não bonito, por nossa senhora, que também salvei-me.